não é ruim o ponto de você chegar a ser triste no caso né que o tomates postou no twitter dele há 14 minutos atrás aí que a build não vai sair hoje a build no caso a build 8 mas vai estar saindo amanhã ele diz algumas coisas ali que a tradução tá meio escrota mas então quer dizer que vai sair amanhã é porque ele diz que vai ver mais correções de bugs para amanhã mas eu comprei pela voz que eu tô roco galera tá ruim mas então vocês mesmo se assistiu o vídeo deixe lá se inscreve no canal compartilha e disponibilizados no canal então é isso aí mesmo aguarda a build amanhã e falou